Os cuidados com os dentes podem prevenir uma série de doenças, não apenas aquelas relacionadas com a boca. Por isso, é necessário visitar o dentista regularmente. Em Presidente Vargas, alguns tratamentos particulares mais complexos já estão sendo ofertados à população. Visitas regulares ao dentista são importantes para avaliar a condição das pessoas e seus dentes e saúde bucal em geral. O número de visitas ao dentista deve ser determinado pelo especialista junto ao paciente. Embora algumas pessoas não apresentem nenhum problema dentário, como cáris, tártaro, gengivite, entre outros, faz-se necessário a visita periódica ao dentista. Isso permite manter os dentes em um estado adequado e evitar que se desenvolvam problemas bucais. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, não só com a saúde bucal, mas a saúde em geral. Nós estamos vivendo uma era de grandes avanços em todas as áreas, tanto na medicina como na odontologia. Os pacientes hoje procuram para implantes, tratamento ortodôntico. Eles estão preocupados com a estética e estão preocupados também com a parte funcional. Segundo a dentista Valdileia, nem sempre sorriso bonito é sinônimo de boca saudável. A gente tem que avaliar o paciente, a saúde bucal como um todo. Às vezes ele tem um sorriso bonito, mas ele pode ter algo escondido, que aí não se vê no sorriso. O recomendável é não ir ao dentista sempre que estiver precisando. Não esperar ter um problema como cárie ou dor de dente. Depois de algumas perdas na dentição, Maria do Livramento reconhece a importância de ir ao dentista periodicamente. A gente começa a cuidar dos dentes da gente, tem que começar a cuidar desde a gente criança. A gente não cuidando, quando chega o período da idade da gente, a gente já sofreu muita dor. Porque a gente tem que evitar as casas, tem que evitar chegar ao processo de arrancar, de extrair o dente. Porque a gente chegando a extrair o dente, a gente vai ter que botar uma peça. Então a gente tem que passar por esse procedimento todinho. É o procedimento que eu vou passar. Às vezes que eu vou no dentista, é para abiturar, é só fazer a limpeza. Aí agora eu vou é colocar as peças. Porque já foi arrancado a falta de tratamento. Como eu falei, o tratamento dos dentes da gente, a gente tem que ter o cuidado desde criança. Apesar de alguns serviços serem oferecidos gratuitamente pelo SUS, Em Presidente Vargas, ainda é precária a oferta dos mesmos. Em virtude disso, este consultório odontológico, inaugurado há uma semana, além de oferecer serviços simples, como profilaxia, extração e restauração, também disponibiliza dos mais complexos, como tratamento de canal, ortodontia, dentre outros. É que as pessoas buscam muito tratamento primário, como isodontia, como limpeza, como restaurações simples. Tratamentos que hoje são oferecidos de graça pelo Ministério da Saúde. E o que a levou a estar oferecendo esses serviços aqui a Presidente Vargas. Na verdade, eu já estive aqui em Presidente Vargas há mais ou menos 16 anos, quando eu me formei e fui aprovada em um concurso público para o município de Presidente Vargas. Não consegui porque não havia equipamentos, não havia espaço. O município era muito carente, como ainda é hoje. Não sei se existe pelo município um profissional de saúde. E o que me levou foi realmente a necessidade, a carência que eu vejo, porque eu tenho um consultório em um município próximo de Presidente Vargas e eu atendo praticamente quase a população de Presidente Vargas. Mas os cuidados também devem ser mantidos em casa. Afinal de contas, não adianta lembrar que os dentes existem apenas quando for ao especialista. Hábitos indispensáveis são as escovações que devem ser feitas no mínimo 3 vezes ao dia com fio dental. As trocas de escovas de dente de 3 em 3 meses e a manutenção de uma dieta balanceada com pouco açúcar e amido são dicas importantes para manter o sorriso em dia. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.